Laurindo juntou dinheiro para comprar uma moto, viu na internet um anúncio atrativo, mas não esperava que fosse um golpe. Eu estava desempregado, fui conseguir um emprego agora no mês de dezembro, no mês de dezembro, numa empresa. Daí eu estava dependendo do transporte público. Do transporte público, como é muito ruim às vezes chegar até atrasado no serviço, vem pesquisando. Através do site, na internet, achei uma moto que me servia. Ele conta que negociou por telefone com um homem chamado Gustavo, que combinou que um sócio dele mostraria a moto. Esse sócio seria Rafael. Laurindo passou 10 mil reais para a conta de um desconhecido. Outros 5 mil seriam depositados depois. Só que na hora de buscar a moto das mãos de Rafael, a péssima surpresa. O Gustavo alega para mim, alegou para mim, que era sócio da empresa, da empresa com o Rafael. E o Rafael tinha passado essa moto de sozinha na sociedade como forma de pagamento da parte deles. Uma negociação entre os dois. Uma negociação entre os dois. Após eu chegar na retífica, o Rafael falou a mesma coisa para mim. Que a moto era do Gustavo, que era para mim negociar com o Gustavo, que a moto estava com ele somente para venda e quitação do débito deles, da negociação da empresa. O Gustavo falou, pode ir lá na empresa e buscar a moto. Chegando na empresa, o Rafael não se encontrava na empresa. Liguei para o Rafael. O Rafael falou, estou chegando. 10 minutos nada, 15 minutos nada, 20 minutos nada. E foi aproximadamente até uns 40 minutos. Depois de uns 40 minutos, o Rafael pegou e falou para mim. Falou para mim, falou só, eu, mas o Gustavo tem uma negociação para acertar. Enquanto não fizer, não teria como eu te entregar a moto. Foi só aí que você soube dessa negociação entre os dois? Foi só aí que eu fiquei sabendo da negociação entre os dois. Eu peguei e falei para ele, se você tivesse falado para mim, eu teria trazido o dinheiro em mão, em espécie, e a gente teria feito um acerto aqui, entre nós três. Já pegava a moto? Já pegava a moto. O caso foi registrado no 26º Distrito Policial, no setor Jaó. O valor dele, o valor dele, em torno de 10 mil reais, foi depositado em uma conta na cidade de São Paulo. Mas há alguns rastros aqui, de algumas pessoas, telefones. A gente vai fazer o que for possível aqui para ver se identifica. Identifica e apura. Vamos estourar o inquérito e fazer as investigações e ver até onde a gente pode chegar. Segundo a polícia, golpes assim são comuns. Quase sempre, as vítimas são fisgadas por anúncios chamativos em sites de compra e venda. Preços abaixo do mercado, parcelas a perder de vista, entre tantos outros atrativos. Por isso, a recomendação é sempre desconfiar. A pessoa, às vezes, acha que está ganhando e, na realidade, ela está perdendo. Então, tem que ter muito cuidado. Já olhou o preço. Não fazer nenhum depósito ou adiantar algum valor sem ter nenhuma garantia. Já tem no cartório ou feita a transferência do bem para o seu nome, né? Preços muito abaixo do mercado também tem que desconfiar. Exatamente, porque ninguém dá nada de graça. Nem nada de graça vem para a gente. Nós ligamos para Rafael, o homem que, segundo Laurindo, mostrou a moto para ele. O suspeito contou outra versão da história. Rafael conta que nunca pegou dinheiro nenhum e disse que a moto já foi, inclusive, vendida para outra pessoa. O pessoal de Gustavo falou assim, Rafael, eu tenho um negócio com o Laurindo, eu vou fazer um acerto com o Laurindo, ele vai e olha a moto. Se ele é agradado a moto, eu fecho o negócio com ele e passo o dinheiro para a sua conta. Eu falei, então tá bom. Aí, no dia, o Laurindo passou 10 mil para a conta desse Gustavo, não foi para a minha conta e veio aqui buscar a moto. Eu falei, Laurindo, como você quer buscar a moto sendo que não tem dinheiro na minha conta? Obrigado.